Música Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Nela menina que nem que passa Doce balanço, meu Deus do mar É moça, amor colorado, só de mar E você é dançado, é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ai, os corpos sozinhos Ai, porque tudo é tão triste Ai, a beleza desiste A beleza que não é só que vem aqui Também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O interesse enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Nela menina que nem que passa Doce balanço, meu Deus do mar É moça, do corredorado, só de mar E o seu balanço é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou dando sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ai, a beleza desiste A beleza que não é só que vem aqui Também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O interesse enche de graça E fica mais linda Por causa do amor Ah, como é? Ah, como é? Ah, como é? Ah, como é? Amém. 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 Amém.